Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal para quem não conhece meu nome é expedito e hoje nós vamos aprender a fazer um mapa de localização no meu caso eu já fiz aqui o layout de um mapa do modelo digital de elevação para o município de Alfenas se você não sabe aí fazer esse layout com os elementos básicos dá uma pesquisada no meu canal que eu tenho outros vídeos que eu ensino a fazer passo por passo esse layout vamos lá a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em file e vamos alterar o tamanho da página aqui ó para ficar mais fácil a gente mexer vamos colocar aqui já de uma vez uns 31 e aqui vamos colocar uns 35 dá um ok olha aí já ficou bem maior eu vou selecionar tudo aqui é só clicar com o mouse e arrastar e vou colocar aqui aqui no cantinho eu vou fazer do jeito que eu costumo fazer eu vou selecionar tudo mais uma vez é só clicar e arrastar clicar fora e arrastar e vou dar um ctrl c prontinho e agora eu vou dar um ctrl v ele vai carregar e vai copiar exatamente tudo aqui do nosso mapa posso arrastar aqui para o lado de cá dá para ver que copiou a lei inteira que a gente vai fazer então primeiro vamos dar uma uma limpada nisso aqui ó vou apagar essa legenda aqui para ficar mais fácil a gente visualizar muita atenção a ler que você quer trabalhar como tem mais de uma tem que tá sempre selecionado eu quero trabalhar com essa daqui ó e eu vou selecionar aqui agora uma shape do Brasil que eu já tenho que ter isso previamente vou selecionar aqui ó limite unidade da federação já vai aparecer aqui ó eu vou vir aqui sobre a lei que eu tô trabalhando tem que tá sempre selecionado eu vou dar um zoom quando eu abrir o Brasil automaticamente os elementos do meu mapa já vão começar a mudar tá vendo que o grid agora começou a aparecer um monte de número pequenininho a a escala aqui também mudou já uma dica no mapa principal que no caso é o modelo digital de elevação do município de Alfenas você tem que trabalhar aí com todos os elementos obrigatórios e quando eu digo elementos obrigatórios eu tô me referindo aqui a legenda ao grid a rosa dos ventos a escala no caso desses mapas aqui que são apenas para indicar localização você pode se basear em outros mapas aí que você tenha visto em um artigo ou na internet e os elementos que você vai usar vão depender aí das normas de como você quer representar eu por exemplo eu costumo não trabalhar com um vídeo então eu vou vir aqui ó e vou remover o vídeo ok porque aí fica um pouco mais limpo agora eu vou diminuir aqui ó vou apertar aqui na setinha e vou diminuir de tamanho pouco esse brasil para chamar atenção para o nosso mapa principal que é Alfenas eu vou vir aqui e vou dar um zoom e vou arrastar aqui ó tá vendo que a própria escala já ficou um pouco difícil de trabalhar por isso que eu disse que vai variar quais que são os elementos que você quer trabalhar porque talvez você queira apenas fazer uma representação superficial você não precisa colocar todos os elementos eu vou colocar alguns modelos que eu mesmo fiz aí é para vocês darem uma olhada e eu vou alterar aqui é a minha escala para ficar mais limpa para fazer aquele efeito de zoom eu também vou abrir aqui a shape de minas gerais tá aqui menos eu posso vir aqui e mudar a cor vou colocar aqui uma cor bem chamativa colocar um rosa e eu vou colocar trabalhar aqui e aqui no brasil também vou fazer algumas alterações eu vou colocar um rosinha bem claro e colocar um preto aqui o contorno já começou a ficar um pouco mais bonito né eu posso vir aqui agora selecionar tudo ó vou dar um ctrl C e um ctrl V copiou tudo é só eu arrastar aqui ó agora nessa shape eu vou vir aqui na minha terceira layer que apareceu aqui embaixo ó importante mais uma vez eu ressalto dependendo da layer que você vai trabalhar ela tem que estar selecionada então eu vou vir aqui sobre Minas e vou dar um zoom apareceu bem pertinho Minas Gerais a minha escala e as rosas do vento que são os elementos que eu sempre costumo trabalhar nesses mapas um pouco menores já estão representados aqui eu posso vir aqui ó e abrir uma shape do município de Alfenas vou adicionar essa shape aqui tá aqui o município de Alfenas aqui embaixo ó e para chamar atenção um pouco para esse município eu vou colocar aqui uma cor bem escura e vou colocar um contorno aqui também vermelho e vou aumentar esse contorno que aí vai chamar um pouco mais atenção vai dar mais destaque então tá aqui ó agora já dá para enxergar bem Alfenas eu posso selecionar tudo aqui de novo ó ficar com o mouse e arrastar puxar para cá ó e puxar isso daqui um pouquinho para cima tá vendo que já começou começou a tomar aí forma o nosso mapa de localização eu costumo trabalhar com a ferramenta de desenho que essa daqui ó aqui embaixo ó desenho se ela não está ativa é só vir aqui com o botão direito dar um clique procurar por essa ferramenta aqui e ativar ela no meu caso já tá ativo eu vou vir aqui com o cursor aqui aqui embaixo e vou aqui nessa opção e vou selecionar aqui ó curva tá vendo eu vou clicar com o mouse aqui perto de Alfenas e vou fazer isso daqui ó vou fazer uma setinha agora eu vou vir aqui novamente e vou vir aqui 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 com o polígono tá vendo e vou fazer um triângulo aqui ó vou fazer bem grosseiro aqui só para representar e agora eu vou vir aqui com o meu cursor vou dar dois cliques e vou selecionar e ficou uma setinha bem boba aí você pode arrumar aqui ó fazer ela ficar bem bonitinha e como o mapa tá um pouco para fora a gente vai vir aqui de novo e alterar o tamanho da página mais uma vez é em relação ao comprimento que está um pouco pequeno então vamos colocar aqui um 37 eu acho que vai ser suficiente eu vou selecionar tudo ó cliquei com o mouse arrastei selecionando todos os elementos e vou arrastar eles para cá eu posso inserir outra setinha aqui eu venho aqui embaixo de novo seleciona a ferramenta de curva e aqui ó pego aqui em Minas passa minha curvinha e coloca aqui ó se eu quiser inserir algum texto vou selecionar a ler que eu quero trabalhar vou aqui inserir texto apareceu aqui embaixo clicar um monte de letra para ficar mais fácil da gente visualizar que sempre aparece pequenininho posso vir aqui dar dois cliques escrever aqui ó Brasil o tamanho 36 ok e aí eu coloquei o nome de cada um das nossas cheias vocês devem ter percebido que eu fiz aí um mapa bem grotesco coloquei alguns elementos como por exemplo essa setinha bem maiores que deviam ser fazer coloquei alguns mapas menores outros maiores e eu fiz isso justamente para ressaltar que essa disposição ela fica a critério seu você vai trabalhar aí com o modelo que você queira seguir ou com alguma ideia sua que deixa o mapa bem representativo e bonito também né depois que você fizer o rascunho seu mapa você pode salvar o projeto caso você queira mexer nele depois eu vou salvar aqui qualquer lugar aqui mesmo e vou dar um salvar então foi isso pessoal para fazer um mapa de localização você pode trabalhar aí com o ctrl c e ctrl v no mapa principal para copiar os elementos essenciais e abrir as outras shapes ou você pode vir aqui ó inserir e colocar aqui ó data frame você vai dar um clique e já vai inserir aqui a outra caixinha para você abrir os outros mapas e fazer da melhor forma espero que tenham gostado do vídeo pessoal fiquem com Deus forte abraço e até a próxima